Também no dia 13 morreu por suicídio assistido o cineasta francês Jean-Luc Godard. Ele tinha 91 anos. Ele foi um dos pioneiros do movimento conhecido como Nouvelle Vague na década de 1960. Entre os seus filmes estão Viver a Vida, O Desprezo e O Demônio das Onze Horas. Em 1985 filmou o polêmico Jevoussalu Marie que chegou a ser proibido no Brasil e em outros países.